Em acordo com a reportagem da Folha de São Paulo em um telefonema, o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho detalha como funcionaria um suposto esquema de favorecimento a escritórios de advocacia no Tribunal Regional Eleitoral de Minas. Alexandre Vitor de Carvalho é atualmente vice-presidente e corregedor do TRE. De acordo com a conversa com o promotor da cientista Marco Antônio Borges, gravada em 6 de novembro de 2015, o desembargador diz que advogados nomeados para a magistratura saem apenas formalmente da advocacia ou fazem acordo com escritórios parceiros, entregando a eles os casos que estão sob sua responsabilidade e julgam o processo de forma a beneficiar esses escritórios. E resumem, sem humorizar, tá? É a vida como ela é. Em uma das gravações... A vida de vagabundo, né? De canalha, da toga. O outro advogado citado é Ricardo Marlos de Oliveira, que na época das gravações disputava a nomeação para o cargo de juiz e foi nomeado depois. O Ricardinho tá muito bem de vida, tá muito rico aquele menino. Ele quer ficar mais rico ainda, diz o desembargador. O que ele quer é estar dentro do TRE, porque quando você está lá dentro, é juiz. Seu escritório bomba, porque o cara continua. Ele só não pode estar mais vinculado ao escritório, né? Segundo a Folha, o desembargador ainda explica que caso o advogado fosse nomeado, três escritórios que o apoiaram fariam depois um acerto com o juiz. Tudo que o Ricardinho pegar envolvendo o TRE, o Ricardinho pega, entrega para os três, faz um acordo de gaveta lá para os três e ele já julga julgando o negócio. Ainda de acordo com a Folha de São Paulo, durante a conversa, o magistrado não apresentou provas ou indícios contra os advogados. Os grampos foram feitos numa investigação que tramita no Superior Tribunal de Justiça, porque envolve desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas. Segundo a reportagem, o promotor de justiça Marco Antônio Borges, que estava do outro lado da linha, fez apenas algumas declarações monossilábricas. Em outras gravações telefônicas, no mesmo inquérito, o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho negocia cargos para parentes e sugere até um esquema de rachadinha. O caso foi arquivado. A gente falou que o Vitor de Carvalho não quis gravar a entrevista. É, né? Mas por telefone eu disse que as denúncias são absolutamente inverídas. Também questionou a existência de um esquema, dizendo que nada foi apurado de 2015 até hoje no inquérito. Ah, tá. O advogado Ricardo Mato de Oliveira disse que o grampo foi de 2015...